Aplausos Quero saudar aqui meus amigos, meus irmãos da Guarda Civil, meus irmãos e irmãs da Guarda Civil Metropolitana, o pessoal do CET também. Pessoal, bom dia! Bom dia! É isso aí, a gente tem que começar o dia vibrando. Parabenizar o nosso prefeito, Ricardo Nunes, tive a oportunidade de ser vereador com ele em 2013 e 2014, dizendo o carinho que ele tem com a nossa Guarda Municipal, inclusive teve uma ocorrência, né, pelo vereador, que a Guarda Municipal participou ativamente na segurança e na salvação da família dele. Então eu tenho acompanhado o trabalho dos senhores e senhoras diariamente. Não posso, como amigo que sou da nossa Guarda Civil Metropolitana, deixar de parabenizá-los pelo excelente trabalho de salvar vidas, preservar vidas e cuidar da nossa cidade de São Paulo. Os amigos e amigas do CET também continuam firmes na missão. A gente diariamente tem acompanhado o trabalho de todos. Parabéns! Prefeito, sem dúvida, é de suma importância essas 271 viaturas no total para a nossa querida Guarda Civil, mais de 64 para a CET e a cidade precisa desse investimento, precisa dessa força. Mas não posso deixar aqui de como amigo que sou do senhor, como admirador do seu trabalho. Muitas vezes as pessoas criticam o prefeito, mas nem se dão ao trabalho de acompanhar o que ele e sua equipe estão fazendo. Trabalho forte, um trabalho correto, um trabalho honesto, um trabalho de presença. A gente vê diariamente a prefeitura na rua trabalhando duro, mas as críticas fazem parte, né, prefeito? Infelizmente, não são todos que valorizam o nosso serviço. Mas, prefeito, como amigo, admirador e policial militar que sou, também não posso deixar de lembrar o senhor que esse investimento é de suma importância, mas lembrar também do investimento no homem, na mulher, no homem e na mulher da segurança pública, na parte salarial, na parte de custos, de cursos, na parte de recomplementamento do efetivo que o senhor está aqui já promovendo. Sempre é bom nós lembrarmos que, apesar dos esforços que o senhor tem feito, nós queremos que o senhor continue valorizando os nossos guardas, os nossos homens e mulheres da CET, porque eles precisam desse apoio, infelizmente, em todo, não é só em São Paulo, no estado, no município, em todo o Brasil, a parte de segurança pública, infelizmente, ela não é tão valorizada como deveria ser. Então, nós pedimos à vossa excelência que continue nesse esforço de valorizar esses homens e mulheres. Nós sabemos do seu amor pela guarda, pela CET, e temos certeza que o senhor trabalhará também, está trabalhando já na recuperação, no recompletamento salarial, que é uma parte muito importante para todos nós, que somos homens e mulheres honestas e honestos, e temos família para cuidar. Prefeito, parabéns pelo seu trabalho, continue firme na missão, conte comigo em Brasília, com meu filho, capitão Telhada, agora na Assembleia Legislativa, tenha certeza que o senhor tem mais dois aliados, entre muitos que o senhor já tem. Deus abençoe a toda a nossa guarda civil, a nossa CET, a todos presentes aqui. Deus abençoe em São Paulo, minha sincera continência a todos, parabéns a todos. Nós agradecemos as palavras do deputado federal, capitão Telhada, registrado também a presença do deputado estadual, capitão Telhada, e também do nosso vereador, Beto do Social. Gostaria de pedir...